Alô pra você que se liga aqui no Acorda Vascaíno, no AV+, o canal número 2 da nossa plataforma está no ar, mais uma edição do Acorda Vascaíno, bom dia a todos, sempre bem cedinho, domingão dia 26 de maio de 2024, eu sou o Marco Vasconcelos e estou aqui hoje com vocês, já chega deixando aquele like maroto, curtindo esse vídeo, é muito importante, e compartilhando também o link, copie e envie para os grupos de WhatsApp, de Telegram e também de Facebook, avisando que está no ar o Acorda Vascaíno, sempre bem cedo aqui no AV+, comigo com o Jean Faísca ou com o Flávio Dias, O AV+, é o canal número 2 da nossa plataforma, do canal Atenção Vascaínos, que está crescendo, olha, a cada semana que passa, já superamos a marca de 75 mil inscritos, se inscreva no canal, portanto, é muito importante para a gente e a gente agradece. Bom, hoje o nosso tema principal é o técnico Álvaro Pacheco, que completa uma semana de Vasco, Há exatamente uma semana, domingo passado, estávamos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, quando o Álvaro Pacheco desembarcou e já iniciou os primeiros contatos com as pessoas do Vasco. No dia seguinte, segunda-feira, véspera do duelo com o Fortaleza pela Copa do Brasil, o Álvaro Pacheco teve o primeiro dia no CT, junto com a sua comissão técnica, acompanhou os treinamentos que foram comandados pelo interino ainda, Rafael Paiva, que dirigiu o time contra o Fortaleza. E a partir de então, o Álvaro Pacheco já iniciou todo o trabalho, conversando com pessoas, indo ao CT e, é claro, se encontrando com jogadores a partir de sexta-feira. E, sem dúvida, pelas informações que a gente tem, foram dias de trabalhos intensos. Aliás, essa é a principal característica do Álvaro Pacheco, um treinador de muita disciplina, de disciplina forte, enérgico durante os treinamentos, muita cobrança, sempre pela intensidade. Isso os jogadores do Vasco têm sentido e a gente terá a oportunidade de ouvi-los sobre esse tema a partir do próximo domingo, quando o Álvaro Pacheco vai estrear como técnico do Vasco no Clássico diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Ou seja, ele terá ainda mais sete dias de trabalho até a estreia. Foi muito importante para o Vasco, claro, ninguém queria o motivo, mas a parada, por conta desse adiamento da CBF, devido ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso foi importante para o Álvaro Pacheco, que está chegando agora, que precisa conhecer mais o elenco, mais as pessoas do clube e colocar em prática o seu trabalho. Mas trata-se de um técnico, pelo que a gente já pesquisou e tomou conhecimento pelas informações desses primeiros dias de trabalho, a primeira semana do treinador português, um técnico que cobra muita intensidade durante os treinamentos e será assim nos jogos também, é claro. Um time com muita dinâmica, um time com boa saída de bola, que consiga ser compacto, principalmente no meio campo, é assim que ele está trabalhando nesses primeiros dias. Claro que isso vai depender ainda de muita coisa, uma evolução do time vai ocorrer na medida em que o tempo passa e o Álvaro consiga implementar o seu ritmo de trabalho, mas pelo menos essas primeiras impressões foram positivas. Segundo pessoas do clube, os próprios jogadores bastante animados com esse momento. Tivemos até recentemente postagens, coisa que não vinha acontecendo do Medel chileno, que era capitão do time com o Ramon Dias, não foi usado pelo interino Rafael Paiva em nenhum jogo, mas agora, ao que parece, pelo menos está um pouco mais animado de mostrar serviço ao novo treinador. Medel que se encaixa num sistema que é bastante utilizado pelo Álvaro Pacheco, com três zagueiros, um mais centralizado, que começa a criação de jogo, inicia a fase ofensiva, o Medel fez muito isso com o Ramon Dias e pode ser uma alternativa daqui para frente. Claro que, ao mesmo tempo, ele espera jogar, e se isso não acontecer, a tendência é que ele deixe o clube. Primeiras impressões do trabalho do técnico Álvaro Pacheco, que terá ainda toda essa semana cheia de treinamento, de trabalho intenso, até a estreia dele no comando do Vasco, domingo que vem, diante do Flamengo. Tá bom, rapaziada? Esse foi mais um Acordo Vascaíno nesse domingão. Obrigado a vocês que nos acompanharam. e espalha para geral. Diga aí que o Acordo Vascaíno está no ar. Compartilha esse link para os grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, rapaziada da pelada, aqueles cornetas do Vasco. O Acordo Vascaíno lá no Ave Mais já está no ar. Dá uma olhadinha aí para você que acordou cedo, está tomando café da manhã nesse domingão. Na sequência, muito mais aqui no Ave Mais e também no canal Atenção Vascaínos nesse domingo, sem futebol, com o Campeonato Brasileiro ainda parado, mas com muitas informações do Vasco. Deixe o like nesse vídeo. Se inscreva aqui no Ave Mais. Um abraço a todos. Até a próxima. Bom dia.